Os Meus Passos Para o Nosso Amor Se Vencermos Estaremos Livres Da Tristeza Que Nos Atormentou É Por Isso Mesmo Que Eu Lhe Peço Por Favor Resista Esta Paixão Brevemente Estaremos Juntinhos Será O Fim Da Amarga Solidão É Por Isso Mesmo Que Eu Lhe Peço Por Favor Resista Esta Paixão Brevemente Estaremos Juntinhos Será O Fim Da Amarga Solidão É Por Isso Mesmo Que Eu Lhe Peço Por Favor Resista Esta Paixão Brevemente Estaremos Juntinhos Será O Fim Da Amarga Solidão É Por Isso Mesmo Que Eu Lhe Peço Por Favor Resista Esta Paixão Brevemente Estaremos Juntinhos Será O Fim Da Amarga Solidão É Por Isso Mesmo Que Eu Lhe Peço É Por Isso Mesmo É Por Isso Mesmo É Por Isso Mesmo É por isso에